Diego Ivo revelou o que o elenco do time está achando do modelo de jogo, das coisas que o técnico Ricardo Catalá propuseram para o elenco, e falou também como eles estão lidando, como eles estão se adaptando, se eles estão realmente ali conseguindo cumprir com as coisas que foram propostas, que propuseram o técnico Ricardo Catalá. Tu vais entender isso no vídeo de hoje, além disso a gente vai falar sobre um goleador da Série D vindo para o Clube do Remo, que história é essa? Eu vou te falar aqui a respeito dos números dele, fez aí bons gols, e é um atacante, quem sabe possa estar pintando no Clube do Remo, e a gente vai comentar sobre a probabilidade disso acontecer no vídeo de hoje, então é importante que tu fiques até o final para te entender todas essas coisas. Mas caso você não me conheça, meu nome é Nicolas Corrêa, é um prazer tê-lo aqui comigo, deixe o seu like, inscreva-se, que é muito importante, caso você não esteja inscrito ainda, ok? E aí eu quero te falar outra coisa também, não é te falar, é te dar um conselho, meu amigo, quer fazer a tua fézinha com as melhores odds do mercado? Poder Esportes é patrocinadora oficial aqui do canal, o link está aí no comentário fixado, beleza? Se tu for aí no comentário fixado, tu vai achar o link da Poder Esportes, pode experimentar a emoção de vencer, e eu já vou te dar uma dica aqui. Amanhã o Clube do Remo joga, e olha essa odd do Clube do Remo, meu amigo, está muito alta a odd para o Clube do Remo, mas eu vou te explicar o porquê. O Clube do Remo está ainda na zona de rebaixamento, está vindo de uma sequência melhor, mas ainda, segundo as casas de apostas, aí não é plenamente confiável que vai vencer. Mas nós, torcedores do Clube do Remo, sabemos que vem de um recorte de dois empates, duas vitórias, ou seja, está atuando bem, está atuando melhor, e nós esperamos que continue assim. E, eu vou te falar, coloca aí no Clube do Remo, beleza? Porque a odd está pagando muito bem na Poder Esportes, então já tem a tua fézinha para o jogo de amanhã. Tem outros jogos também da Série C, mas eu indico esse. Amanhã o Clube do Remo ganha, e você também ganha uma graninha aí com a Poder Esportes, beleza? Fazendo a sua aposta esportiva. Está aí no comentário fixado, tá bom? No link do comentário fixado, você clica aí, se cadastra, e aposta no Clube do Remo, porque amanhã tem jogo do Clube do Remo, e é tudo nosso. Alguns portais soltaram a notícia que o jogador Eric Bahia estava sendo monitorado pelo Clube do Remo e pelo Paysandu. Pelo Clube do Remo e pelo Paysandu, tá? Então, a notícia que saiu é o seguinte, né? É que o Clube do Remo e o Paysandu estavam monitorando a situação do atacante, estão monitorando a situação do atacante Eric Bahia, que defende o Iporá na Série D, tá? Aí ele vai dar um dado ali, onde marcou 5 gols em 7 jogos, até aqui. Enfim, e aí, está sendo na mídia aí, enfim, vasculhada o histórico do jogador Eric Bahia, e você vai ficar sabendo a respeito disso. Mas a primeira coisa aqui, você vai saber o histórico completo do jogador aqui nesse vídeo, ok? Mas a primeira coisa que eu quero te perguntar é o seguinte, você apoia a contratação do jogador Eric Bahia? Porque é um jogador que fez 5 gols em 7 jogos, mas na Série D, ok? E aí, a dupla repaz está monitorando a situação do jogador, para quem sabe tentar uma possível contratação. Você apoia uma contratação como essa? Enfim, deixa aí nos comentários. Mas a gente vai ver os números do jogador aqui, não só dessa temporada, mas de temporadas aí também, enfim, passadas, tá? Em 2019, ele estava atuando pelo Rio Branco, tá? Do Espírito Santo. 12 jogos, nenhum gol. Nesse mesmo 2019, ele atuou pelo Águia Negra, ok? Fez 7 jogos e 3 gols. Depois, em 2020, pelo Cabo Friense, tá? 12 jogos e 1 gol. Pelo Sergipe, posteriormente, 25 jogos e 6 gols. Petrolina fez 8 jogos e 3 gols. Aqui foi um pouquinho melhor até. Depois, o Anápolis. Ele fez 24 jogos e 7 gols. Pelo Petrolina, novamente, ele atuou 11 partidas e marcou 5 gols. Pelo Nova Venência, que foi o time, enfim, anterior ao Iporá, ok? Ele fez 13 jogos e 3 gols. E depois, agora, né, pelo Iporá, 7 jogos e 5 gols. São bons números, na tua opinião? Já comenta aí pra mim, que eu quero saber. São bons números ou não? Não, esses números não são legais, não gostei. Acho que não seria uma boa contratação. Uma aposta de muito risco. Uma aposta, um risco muito alto. Enfim, ou não. Ó, parece um jogador interessante. Tá subindo aí, enfim, de nível. Fazendo cada vez mais gols. Qual é a tua opinião? Comenta aí, eu quero saber. Enfim, eu, particularmente, a minha opinião é... Depende. Depende de quê? Primeiro, depende muito do valor, tá bom? Do jogador. Depende muito do valor do jogador. Não é porque fez 7 jogos e 5 gols nesses 7 jogos, né? Que vai lançar o valor lá pra cima, nós teremos que pagar uma cifra muito alta pra tê-lo aqui. Vou lhe dar um exemplo. Lembram-se do... Do Paraíba. Como é o nome dele? Me esqueci o nome. Mas é meio campista. Enfim, que estava... Que veio para o Clube do Remo do Botafogo da Paraíba, tá? E... E não rendeu nada aqui. Não rendeu nada. E recebeu um salário, salvo engano, 3 vezes... 4 vezes, na verdade, maior do que recebia no Botafogo da Paraíba, tá? Você lembra? Do meio campista. Ok? Me fugiu o nome agora, mas tá aparecendo a imagem aí pra vocês. No caso, foi o Anderson Paraíba. Então, tem que tomar muito cuidado a fazer esse tipo de contratação. Mas, lembrando, é uma notícia que saiu na mídia. O Clube do Remo não confirmou nada, tá? Até então, é só que as equipes paraenses, né? Clube do Remo e o Paixão 2 estariam monitorando a situação do atacante. Só monitorando, até então. Ok? Pode ser, enfim, que no final das contas desistam. Ou pode ser que, no final das contas, seja só um leve monitoramento ali e já tenha desistido. Enfim. E o zagueiro Diego Ivo falou a respeito daquilo que o técnico Ricardo Catalá propusera para o elenco. Como eles estão lidando com isso. Se há evolução. Nós sabemos que há uma ruptura ali, né? O modelo de jogo que, pelo menos eu acredito que há uma ruptura, né? A doutrina que o Marcelo Cabo, ele estava ali, enfim, pregando. E a doutrina que o Ricardo Catalá também está pregando. Então, pode ser que haja essa ruptura, na minha opinião, muito provavelmente aconteceu. Então, eles têm que ver como eles lidarão, ou estão lidando, enfim, com essa ruptura. E com essa nova doutrina de jogo aí, que pode ser proposta pelo Ricardo Catalá e que foi proposta pelo Ricardo Catalá. Então, confere comigo a notícia que saiu. Foi o seguinte, tá? Notícia do DOL, tá bom? Então, acessem o DOL, essa notícia está lá. Mas eu vou pegar alguma parte importante aqui, que eu julgo ser importante, e abrir aspas aqui também para as palavras do zagueiro Diego Ivo. Estamos em uma sequência legal, a equipe está evoluindo bastante. Já entendemos aquilo que o professor vem pedindo, e isso tem nos motivado ainda mais. Esperamos manter essa sequência, não só de invencibilidade, mas também de bons jogos que estamos fazendo. Destacou o zagueiro Diego Ivo. E ele continua, a confiança está voltando. Temos feito aquilo que o professor está pedindo. Isso tem dado mais consistência para nós. E a concentração também tem aumentado. Acho que todos os setores precisavam dessa confiança. Todo mundo está começando a entender o que o professor quer. Isso facilita. O time está mais compactado, mais concentrado. Então, aqui, fechando aspas, para o jogador remista, o time está mais concentrado. A equipe está começando a entender o que o jogador quer. E ele vai falar também que eles já entenderam aquilo que o professor vem pedindo. E isso os motiva ainda mais. Então, aí agora você sabe, pelo Diego Ivo, como porta-voz, de certa forma, do elenco, que o elenco está compactando as ideias. E isso tem motivado, essa captação de ideias tem motivado o elenco. E eles esperam evoluir ainda mais, não só com invencibilidade, mas mantendo também um ritmo de jogo. Na verdade, ele fala sobre manter bons jogos, jogar bem as partidas. Enfim, essa é a opinião do Diego Ivo. Essas são as palavras do Diego Ivo, ok? Deixe o seu like, inscreva-se. Se você chegou até aqui, eu vou te falar uma coisa. Aposta com a Poder Esportes, tá? O comentário fixado tem um link aí. Você se cadastra lá. Todos os dias eles soltam cupons de bônus para você ganhar até 20 reais em bônus na sua aposta esportiva. No Instagram deles, tá? Nos stories do Instagram deles, todos os dias eles soltam cupons. Enfim, ali. Além disso, está aparecendo dois cards aqui. Um meu canal nacional e o outro, um vídeo desse outro meu canal. Que eu falo sobre o futebol no geral. Corinthians, Flamengo, Palmeiras, enfim, Havaí, Santos. É para falar sobre o Brasileirão Série A, as notícias que tem saído, beleza? Clica no vídeo que está aparecendo aqui. Se inscreva lá no canal e assiste até o final o vídeo. Deixa o like, clica nesse vídeo que está aparecendo aqui. Assiste até o final. Porque isso vai me ajudar muito, beleza? Te vejo no próximo vídeo. Tchau.